Quando eu fiz o teste pra Pérola Negra, eles colocaram pra gente um trechinho da novela pra todas as meninas que estavam fazendo o teste pra ver a personagem. Isso é raro fazerem, né? Pra gente também não copiar total, só se basear. E eu vi a Adriana da Boca e eu não sei o que aconteceu, eu fiz a Pérola um pouco diferente dela. E aí deu super... Porque quem deu o ok final foi a Argentina. Ah, é? Eles que deixaram ou não, né? É, exatamente. Então eles que aprovaram você. Foram três meninas, exato. As três finalistas foram pra Argentina e eles bateram martelo comigo. Então eu fiquei super feliz também, né? Mas é que eu... Modéstia à parte, foi o meu melhor teste. Eu odeio o teste, tá? É? Odeio o teste. Eu não me dou bem com o teste. Eu fico super nervosa, até hoje. Odeio. Mas na Pérola, eu não sei o que deu. Era pra ser. Porque assim, eu não fiquei nervosa, eu não errei o texto. E o texto era gigantesco, porque a Pérola falava sem palavras. E a outra pergunta que eu ia fazer. Não, termina. É o que eu vou fazer. Não, é isso. E como é que vocês decora... Como é que você decora? É. Como é que faz? Porque assim, todo mundo já me conhece pela falta de memória, tá? Ah, não pode. É, e eu jamais seria ator por causa disso. Tem que ter alguma coisa na minha frente escrita pra eu ficar olhando e falando. Não dá. Você sabe que... É. Obrigado.